Tá bom? Agora 11 horas e 20 minutos. Vamos girar a reportagem aqui e falar com o Rafael Augusto. Tem uma outra polêmica chegando. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre também a questão do Gilmar Mendes, tá? Rafael Augusto vai trazer informações aí. O que foi? Caiu, Rafael Augusto? Ó, vamos fazer assim também a nossa live. Nós estamos com uma pequena dificuldade hoje. Alguma inconsistência. Nós estamos tentando resolver. A turma tá correndo aqui. Vai resolver. Então hoje, os likes já estão liberados, tá? A gente vai liberar a live. Vai sortear igual, porque é a terceira live que tá subindo. Então nem é justo que a gente peça pra audiência. Fica tranquilo. Tá lá a live pra participar. A enquete já subiu? Daqui a pouco vai subir pra mim. Aqui não tá aparecendo ainda, mas não tem problema. Sorteio vai acontecer igual? Tudo certo. Vida que segue. Pode comentar lá. Pode comentar lá que a gente traz daqui a pouco as participações. Então agora, ó. Rafael Augusto tá aí na linha? Ele me mandou mensagem que caiu de novo. Tá bom. Vamos lá falar então sobre a questão do aumento de repasse de dinheiro do governo do Paraná pro Ministério Público. Rafa, bom dia mais uma vez com você. Oi, Rafa. Agora sim. Pois é. O texto foi sancionado e publicado no Diário Oficial do Estado dessa semana. Ele promove alterações no orçamento de 2023, no ano que vem, né? E garante o aumento de 0,1 ponto percentual a parte destinada ao Ministério Público do Orçamento do Estado, passando de 4,1% para 4,2%. Já com os descontos, isso significa quase 32 milhões a mais que serão repassados para o órgão no próximo ano. A nova lei sancionada pelo Poder Executivo ainda traz outra alteração. Ela autoriza o governo a abrir créditos suplementares nos orçamentos do Poder Judiciário e do Ministério Público de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. Além disso, o texto ainda revogou o artigo 32 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mantinha com o Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública a responsabilidade por garantir recursos em seus orçamentos para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor decorrente de decisões judiciais. Na prática, agora é o Poder Executivo quem vai acar com todos os precatórios. Durante o trâmite na Assembleia Legislativa, o projeto foi alvo de intensas discussões entre a base governista e a oposição, porém, com o apoio de quase todos os precatórios, o texto avançou pelas comissões e passou sem grandes problemas nas votações em plenárias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Nada, Rafa. Tá aí, portanto, né, Riva? O Ministério Público chorou, passou o pires e levou mais dinheiro do governo do Paraná para o Ministério Público. E eu nunca vi a Alep negar dinheiro para a Justiça e para o MP. É, o orçamento... Só que aí eu fico pensando assim, todo mundo fica falando assim, ah, mas como é... Não vamos votar LDO, que a gente não sabe, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você vai ter dinheiro, teve corte do ICMS do combustível, vai faltar... Vamos ter que fazer uma reengenharia, eles gostam dessa palavra. É, como é que a gente vai fazer? O orçamento é o grande drama, grande dificuldade, mas daí aumenta ali para o Ministério Público. Não, é porque o Ministério Público... Quem quer ter o Ministério Público com algum tipo de rusga contra você? Não, um beijo para o Ministério Público. É, o Ministério Público nós vamos te dar um aumento, um beijo do gordo e deu. Um beijo do abraço. Não, né, gente? Não é assim que funciona, né? Sabemos como é o jogo, o jogo é esse. Tá.